O IGD, Índice de Gestão Decentralizada, é um indicador que mede os resultados obtidos pela gestão municipal nas atividades relacionadas ao Programa Auxílio Brasil e o Cadastro Único. Além de medir os resultados dos principais esforços, também é utilizado para calcular um repasso de recursos financeiros que o Governo Federal destina a estados, municípios e Distrito Federal para que eles possam utilizar no custeio das suas atividades. O IGD é composto de três taxas principais, que são as taxas de atualização cadastral, as taxas de acompanhamento da frequência escolar e acompanhamento de saúde das famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil e também de outros aspectos de gestão, como prestação de contas, aprovação das contas junto ao seu próprio município. Durante a pandemia, o Ministério decidiu congelar o cálculo do IGD. Por quê? Se o IGD mede os resultados da gestão e, num primeiro momento da pandemia, a gestão teve uma diminuição nas suas atividades específicas do IGD em função do isolamento social, dos cuidados que precisaram ser tomados naquele movimento de Covid, a decisão por congelar foi no sentido de evitar que os municípios sentissem prejuízos ou diminuição dos repassos financeiros. Agora, nesse momento, nós lançamos uma nova portaria do IGD, que traz o IGD já do Programa Auxílio Brasil e, dentre as principais novidades, é a retomada gradual do cálculo desses resultados de gestão, para que exista tempo suficiente para os municípios e estados voltarem às suas atividades relacionadas aos índices que são apurados. A nova portaria do IGD, do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único, ela traz alguns aperfeiçoamentos importantes e, principalmente, um reajuste no valor que é utilizado como referência para pagar os municípios. Houve um reajuste de 8%, aproximadamente, que elevou o valor que a gente utiliza como referência para cada cadastro realizado a R$ 3,50. Então, uma outra inovação importante é o valor mínimo repassado para municípios, que teve também um reajuste. O valor foi dobrado. Hoje, esse valor é principalmente utilizado por municípios de pequeno porte, que recebiam antes R$ 1.430 e agora passarão a receber R$ 2.800 por custeio de suas atividades. Os recursos do IGD são recursos que podem ser utilizados para muitas atividades e são simples de serem utilizados. Então, é muito importante que estados e municípios busquem, cada vez mais, uma melhor utilização desses recursos, escolhendo as atividades nas quais querem empenhar e acham importante para o seu próprio município, para a sua própria realidade. Os estados e municípios devem buscar informações sobre como utilizar os recursos do IGD e, para isso, o Ministério da Cidadania disponibiliza um conjunto de informações, as normas, a portaria, cadernos instrucionais e, além do atendimento que está disponível para os gestores sempre que precisar.